Olá, meu nome é Albert e esse é o canal do Velho General. Cartas de Ivojima é um filme de 2006, co-produzido e dirigido pelo Clint Eastwood e retrata a batalha de Ivojima do ponto de vista dos soldados japoneses. O filme mostra um pouco da história do general Tadamichi Kuribayashi e a forma como ele organizou a defesa da ilha. Cartas de Ivojima é complementar ao filme A Conquista da Honra, no original Flags of Our Fathers, também do Clint Eastwood, que retrata a mesma batalha, mas do ponto de vista americano. E esse mostra uma perspectiva interessante, especialmente em relação à famosa foto dos fuzileiros hasteando a bandeira americana no topo do Monte Suribate. Nessa resenha nós vamos ter uma participação especial do comandante Robinson Farinazo, do canal Arte da Guerra, fazendo uma análise da batalha. Mas antes de começar, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam e compartilhem esse vídeo, pois isso ajuda a gente a crescer. Mas vamos à resenha, logo depois da vinheta. Um bom oficial usa a cabeça e não o chicote. É estranho, eu prometi lutar até a morte pela minha família, mas pensar na família dificulta o cumprimento da promessa. Essas são frases tiradas de diálogos do tenente-general Tadamichi Kuribayashi no filme Cartas de Ivojima, que na verdade tem dois personagens principais, o próprio general Kuribayashi, interpretado pelo ator Ken Watanabe, e o soldado raso Saigo, que é interpretado pelo ator Kazunari Ninomiya. A batalha de Ivojima durou cerca de cinco semanas, entre fevereiro e março de 1945, com 100 mil americanos invadindo a ilha, defendida por cerca de 20 mil japoneses, depois de um pesado bombardeio naval. No saldo da batalha, aproximadamente 18 mil japoneses morreram, e pouco mais de 200 foram feitos prisioneiros. O restante ficou escondido na ilha, ou foi dado como desaparecido. Do lado americano, o saldo foi de mais de 6.800 mortos e quase 20 mil feridos. O filme começa mostrando uma expedição arqueológica nas cavernas de Ivojima, 60 anos depois da guerra, e os pesquisadores encontram um pacote de cartas enterrado. São cartas escritas pelos soldados japoneses em 1945, e que obviamente nunca foram entregues a seus destinatários. Nas cenas seguintes, o filme mostra o general Kuribayashi chegando e tomando o pé da situação na ilha. Ele se mostra decepcionado com a falta de coordenação entre o exército e a marinha, com as atitudes tolas dos oficiais mais fanáticos, e com os planos de defesa mal feitos e sem imaginação. Ele altera o planejamento de defesa da ilha, e por conta da intervenção dele, a batalha durou mais de um mês, ao invés de apenas alguns dias, conforme previsto inicialmente pelos americanos. Mas o comandante Farinazo do canal Arte da Guerra conhece a questão militar com muito mais profundidade do que eu, e a gente vai ver agora a análise dele. Na sequência, eu finalizo a resenha do filme. Quando o general Tadamichi Kuribayashi chega a Ivojima, ele já tinha na cabeça que jamais voltaria vivo ao Japão. Ele entendeu muito bem que a marinha americana cortaria qualquer tentativa dos japoneses em reforçar a guarnição da ilha. Ou seja, ele sabia que o máximo que ele poderia fazer ali era ganhar tempo e impor um preço muito alto na forma de baixas as forças armadas americanas. E ele fez uma defensiva padrão, que é escola até hoje com brilhantismo. A ilha tinha importância para os Estados Unidos porque os dois aeródromos que se encontravam na sua superfície poderiam proporcionar uma base de decolagem para as aeronaves de escolta que acompanhavam os bombardeiros B-29 até o Japão. E no retorno, elas serviam como campo de pouso auxiliar para eventuais B-29 que tivessem ou falhas mecânicas ou fossem atingidos pela artilharia antiaérea japonesa e precisassem fazer um pouso de emergência. Ou seja, na verdade, é o que eu costumo sempre dizer sobre a guerra no Pacífico. A marinha bombardeou, os fuzileiros pagaram com sangue, o exército ocupou, mas quem usou efetivamente as ilhas foi a aviação militar dos Estados Unidos. Então, o general Kuribayashi se depara com a seguinte situação militar. Ele tinha um território limitado para defender, tinha uma guarnição que não poderia ser reforçada, o inimigo com esmagadora superioridade de fogos, tanto aéreos quanto navais. Então, ele pensou o seguinte, a minha premissa básica, né? Ele pensou, eu preciso impor muitas baixas ao inimigo. Os japoneses costumavam atacar os americanos logo no desembarque, logo na cabeça de praia. Ele inverteu essa técnica, ele esperou os americanos desembarcarem, deu duas horas de intervalo para se reforçarem a cabeça de praia, para trazerem suprimentos, reforços, etc. Quando ele viu que tinha muita tropa na praia, ele ordenou que abrisse fogo. O Kuribayashi agiu como aquele jogador de pôquer que quando ele viu que tinha bastante fichas na mesa, que a posse estava bastante atrativa, ele fez seu lance decisivo e limpou a banca. O resultado disso tudo é que os americanos tiveram enormes baixas logo nos primeiros momentos da operação. Mas havia mais surpresas desagradáveis na caixa de brinquedos que o general Kuribayashi guardou para os fuzileiros americanos em Iwodima. À medida que o pessoal ia avançando e encontrando mais resistência japonesa. Essa foi uma das inovações do Kuribayashi, amassar fogos numa grande concentração de tropas e material. Um outro fator inovador dele foi o seguinte. Os japoneses construíram uma rede de túneis. Vocês vão ver na ilustração que é parecida com aqueles aquários que o pessoal usa em trabalho escolar. Você compra um aquário, enche de terra, coloca formigas e elas começam a cavar túneis. Ele fez uma rede de túneis enorme dentro das ilhas, interligando as diversas posições. O que isso acarretava? Primeiro que era difícil você atingir o sujeito que estava lá dentro da caverna, luta nas cavernas, é uma coisa complicadíssima. Os americanos precisaram começar a empregar, lançar chamas e granadas para desalojar os defensores japoneses. Então era uma batalha terrível. Você quando tirava os copos, já estavam mutilados pelas granadas. E o cheiro de carne queimada impregnava o campo de batalha. E havia um fator adicional que era o seguinte. Às vezes os fuzileiros americanos tomavam uma posição japonesa, achavam que estava seguro, relaxavam. E os japoneses voltavam por dentro de túneis auxiliares e reatacavam os fuzileiros. Então isso gerava uma insegurança e baixos, muito grandes nas tropas americanas. Uma coisa importante também do Curibayashi foi o apoio mútuo. Então as posições se apoiavam mutuamente. Eu vou mostrar para vocês uma ilustração e vocês vão entender a importância do apoio mútuo numa situação de operações defensivas. Vocês têm o diagrama de algumas posições defensivas se apoiando mutuamente num combate. Então uma consegue cobrir os pontos cegos da outra para bater o algo que no caso é um carro de combate. Quando ele sai de um setor de tiro, de uma determinada unidade ou subunidade, passa para outra, existe essa coordenação e não há descontinuidade de fogos. Isso é muito importante numa defensiva. O apoio mútuo, a sobreposição de fogos. E, lógico, uma adequada preparação dos campos e setores de tiro para as unidades e subunidades encarregadas. O balanço disso tudo é o que disse certa vez um almirante americano sobre a Batalha de Ivorjima. Foi um lugar onde a coragem incomum se transformou numa virtude comum. Tanto os japoneses quanto os americanos lutaram com muita bravura e determinação. Mas o fato é que a defensiva do general Kuribayashi vai ser sempre um modelo de como se fazer uma operação militar perfeita, onde se impõe o máximo volume de baixas ao inimigo e, simultaneamente, se ganha um dos ativos mais valiosos da guerra. Tempo. O filme não enfatiza apenas o papel do general Kuribayashi, mas também do soldado Saigo, que eu mencionei anteriormente. Embora em níveis muito diferentes, os dois homens são realistas e sabem que a derrota é inevitável. O general Kuribayashi parece questionar alguns valores tradicionais da cultura japonesa e acredita que as rigorosas tradições japonesas podem acabar levando o seu exército à derrota. Por ele ter estudado nos Estados Unidos e ter feito amigos americanos, alguns dos seus comandados o veem com desconfiança. As tentativas dele de modificar o modo de pensar dos seus homens são mal recebidas principalmente pelos oficiais mais velhos. Ou seja, ele não tem que vencer somente o exército americano, os fuzileiros, no caso. Mas ele precisa enfrentar também problemas no seu próprio exército. A desconfiança de seus oficiais, as doenças como desinteria, soldados amotinados ou suicidas, isso sem falar na impossibilidade de receber reforços ou de ser reabastecido. Apesar de tudo, ele é extremamente fiel ao império japonês. Já o soldado Saigo era padeiro antes da guerra e o único desejo dele é sair vivo dali para voltar para sua esposa e sua filha que nasceu depois que ele foi recrutado e, portanto, ele ainda não a conheceu. As cenas de batalha do filme são bem feitas e o filme mostra os horrores da guerra. Uma cena mostra soldados japoneses se suicidando com granadas de mão, outra cena mostra um americano ferido sendo esfaqueado pelos japoneses, outra ainda mostra soldados americanos matando dois prisioneiros japoneses de forma quase que casual, mas tem também momentos de dignidade. Por exemplo, o general Kuribayashi tentando planejar uma maneira, uma forma do padeiro sobreviver e uma cena que mostra o oficial Takeichi Nishi, que era um cavaleiro japonês que ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas de 1932 em Los Angeles em um diálogo com o fuzileiro naval americano, Morimbundo, que ele salvou da raiva dos soldados japoneses. Com isso, o filme leva a pensar que viver ou morrer e ser considerado louco ou herói só depende de que lado você está lutando. Cartas de Ivojima é um excelente filme que vale muito a pena assistir, seja por entrar no dia a dia dos soldados japoneses, seja por mostrar que a guerra destrói vidas não apenas nos campos de batalha, ou seja, por mostrar uma parte da história do general Kuribayashi. O diretor do filme, o Clint Eastwood, teve o mérito de mostrar uma história comovente sem ser melodramático. O filme é falado quase totalmente em japonês, aliás, ele fez sucesso no Japão e foi considerado diferenciado porque a maior parte dos papéis japoneses foram interpretados por atores realmente japoneses, ao invés de não japoneses, por exemplo, chineses ou coreanos, como acontece em outras produções. Isso implica, por exemplo, em sotaques corretos. O filme também foi elogiado no Japão pelo roteiro, que se baseou numa pesquisa bastante aprofundada sobre a sociedade japonesa da época e não caiu no uso de estereótipos comuns em filmes desse tipo. Portanto, por essas razões, ele foi muito bem recebido pelo público japonês. O filme é baseado em dois livros, Picture Letters from the Commander-in-Chief, um compilado de cartas do próprio general Kuribayashi, que no Brasil foi traduzido como Cartas de Iwo Jima, aproveitando, obviamente, o sucesso do filme. E outro livro é So Sad to Fall in Battle, An Account of War, de autoria de Kumiko Kakehashi. Alguns personagens do filme, como Saigo, são fictícios, mas vários comandantes mostrados, além do próprio general Kuribayashi, são baseados em personagens reais. Cartas de Iwo Jima tem 2 horas e 20 de duração. Como eu falei, é dirigido pelo Clint Eastwood. Ele foi indicado a quatro Oscars, inclusive de melhor filme, mas ele perdeu o prêmio de filme para Os Infiltrados. Ele ganhou apenas um Oscar de edição de som. Na data de hoje, final de janeiro de 2022, Cartas de Iwo Jima não está em nenhum serviço de streaming. Ele pode ser adquirido online no Apple TV Plus e o DVD está à venda na Amazon. Eu vou deixar os links da Amazon na descrição, tanto do DVD como dos livros. Se vocês comprarem através desse link, o canal recebe uma pequena comissão que ajuda a gente na manutenção. Essa foi a resenha de hoje. Eu espero que vocês gostem do filme e até a próxima! Obrigado!